Bom dia, pessoal. Nossa, deixa eu limpar aqui. Hoje, no dia de faxina, ó, já limpamos aqui na frente. Enquanto eu tava lavando o banheiro, a Bá limpou aqui na frente. E não adianta eu falar pra ela não limpar nada, pra ela só ficar esperando. Porque ela não faz isso. Então eu prefiro lavar o banheiro e deixar ela só pra... O que você tá fazendo aí, Bá? Não, vamos jogar isso aqui. Né? Coloca aqui dentro. Esse outro aí. É, não cabe. Dobra. É que já tá arrombado esse negócio. Peraí, é de assim, então. Aí é de assim, né? Será? Não é eu, não. Peraí. Assim. Aí, vai. Empurra pra dentro aqui. Assim, Bá. Aqui, ó. Viu? Quer que joga ou vai guardar? Não, não. Não adianta guardar, não? É, não adianta guardar. Olha o macarrão de udon ali, as coisas que o Marcos trouxe. Hum, bastante coisa ele trouxe, não? É, né? Nossa, um chita aqui. Ou será que foi o Alberto? Acho que os dois, né, Bá? Não, acho que o Marcos. O Alberto trouxe... Gorrá, refrigerante... Gorrá, não. Comer. Comer. Refrigerante. Isso é a ração do titico. A ração tem que ficar em lugar escuro, hein, gente? O quê? O meu Deus! O quê? Não pode guardar a ração em saco transparente. É? É. Ah, é? Você não oxida os nutrientes. Olha o som de enca. Bachata... Que cantora que é essa daí, Bá? Eu não vi. Eu não vi. Maia, tomando água. Macarrão não tem? O quê? Tem sim, eu comprei. Vamos fazer molho pesto hoje? O quê? Molho pesto. Como é que é isso? Eu comprei, mas eu vou usar o outro lá. Guarda esse daí. Não, por quê? Eu vou usar o que tá ali, eu comprei outro já. Deixa onde? Ali na cadeira. Macarrão? Aham. Ah, é? Sim. Vamos ver se dá pra fazer molho pesto. Na verdade, acho que não dá. Não tem queijo, né? Queijo eu tenho. Deixa eu ver como é que faz. Ó. Lipinho. Ó. Eu coloquei um pouco de coração pra... Pra... Congelar. Vou fazer um pouco de coração. Pra nada comer. Onde tá o macarrão, Bá? Tá? Não, não sei onde tá. Onde tá o macarrão? Bá, já não foi lá na dispensa pegar refrigerante? Aí fora não vai tá, né, Bá? Bá, já não foi lá na dispensa pegar refrigerante? Oi, mãe. Nossa, não sei, Bá. É assim mesmo, é nossa cabeça. Tá, 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 tá. Deixa eu ver se eu... Acho. Tem esse aí. Tá aí? Será que o Batchan colocou aqui dentro do freezer? Acho que não. Nossa, tem batatinha pra fritar aqui. Ah, tá aqui, Bá. Verdade? Brincadeira. Ué. Ai, então, foi atrás. Não sei. Não sei, sinceramente, Bá. Agora eu tô preocupada. Cadê o macarrão? Sério, velho. Quem nunca? Não. Será que não tá aqui? Tá fechado aqui. Batata. O que é isso, mano? Olha o tamanho do conhaco, velho. Bom, mas eu não sei onde é que tá, não, o macarrão. Não sei não, né, que foi mesmo. Ué? Não. Tá até aqui, Bá. Você até jogou fora. Não, não é. Nossa, essa fatava já tá aqui na água. Nossa, Bá-chan. A gente tá ficando moroco. Aqui. Aqui. Esse é aquele que quebrei? É. Bá-chan ficou brava, gente, que eu derrubei o macarrão no chão, mas ela mesmo quebra. É esse aí, ó lá. Tá quebrado, Bá. Olha. Ah, é? Mas é bastante, não. E Bá-chan queria que colocasse mais. Será? Sim. Até guardei o macarrão. Você falou, esse aqui é muito pouco. Nossa, esse é bastante, não? Bá-chan é gojo, né? Gojo. É. É gojo mesmo. Eu sei. Ainda bem que eu filmei isso, Bá. Tá guardado pra toda a história agora. Aqui, Bá-chan é teimosa. Vai colocar o quê de molho, então? Hã? Eu só alho, cebola e... Ketchup. Ketchup. É. Eu não tenho molho... Não tenho queijo parmesão, então dá pra fazer molho pisto, né? Mas dá pra colocar uns manjericão aí, fica bem bom, Bá. Manjericão? Aham. Dá pra fazer com tomate. Não tem tomate, né? Acho que tinha um, aquele eu acho que gostei, não. Ou não? Não sei. Cebola e alho. Olha lá o que que eles catam. Dá pra... Ah! Dá pra colocar ervilha, Bá. Ervilha? É. Ou não? Frango. Frango? Dá pra botar esse frango aí. Na onde? Picado. Na água? Na água? O que que tem aí de bom? Tem... Aqui tem... Não tem tomate. Tem alcaparra, olha. Alcaparra? Hum. Bate antes que uma época fazia só o molho com alcaparra, não era? Hum. Dois limbo. Então, é isso aí, Bá. Não tem tomate. Depois eu compro. Massa de tomate é nossa? Eu tenho, comprei massa de tomate. Onde que tem? Coloquei lá na dispensa. Aí. Ai, gente. É que eu tô preguiça de ir até lá. Aqui, ó. Tô preguiça de ir até lá, né? Estufa catar manjericão agora. Mas pode ser que eu vá, né? Talvez eu vá. Aqui. Usa tudo, tá bom? Tudo. Eu vou pegar manjericão. Pra pegar manjericão? Pra gente jogar aí. Tá hoje, hein? Tá hoje, hein? O que que é isso, Rati? Eu vou lá pegar manjericão. Coloquei o colchãozinho da Gaia pra tomar um sol. Vamos ver, então. Vamos subir. Pra pegar. Ó, gente. Tá nascendo aquela flor lá. Eu não lembro o nome agora. Esqueci. Mas quando nascer a flor, vocês vão ver, só. Tá cheio de mato agora, hein? Nossa. Nossa, que abo. Tem que ter uma vergonha na minha cara aí. Limpar esse... Esse... Essa hortinha. A língua dele pra fora. A língua dele pra fora. A língua dele pra fora. Aqui, ó. Esse manjericão. Tirar umas folhas. Tirar umas folhas. Mas, na verdade, ok. Não ranquei quase nada. E já tem um monte. Ó. Nossa. Acho que eu plantei demais, né? Esse aqui não é manjericão, não. Tem que tirar. Nossa, ó. Plantei demais, gente. Agora, não sei o que eu vou fazer. Nossa, eu plantei demais. Ah, esse aqui não é manjericão, ó. E cresce, hein? Olha. Nossa Senhora. Quase que suga tudo. Olha. Esse aqui é... Não sei nem o que que é. Ó. Pronto. Ó, gente. Lembra daquele meu moranguinho? Que tava murcho já. Porque... Não tinha aguado. Agora ele tá dourinho. Um único moranguinho. Tá nascendo mais, né? Mas eles nascem em tempos diferentes. Se eu deixar lá, o Titico morde. Outro, ele mordeu. Por isso que fungou. Eu fiquei sabendo. Que ele tava brincando com o moranguinho. E aí ele furou o moranguinho. Por isso que... Tadam. Bonito, né? Tietico. Você gosta... Você não pode comer isso aqui, viu? Isso aqui... Isso aqui não é pro seu bico. Se você estragar os outros moranguinho, eu ficar sabendo, você vai ver só. Mas, nossa. Olha como... Ele quase que nem levanta a perna. Só bota pra trás. Ai, 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 viu? Que que é isso, cachorro? Nossa, acho que eu vou fazer uma limonada hoje. Na verdade, uma limonada é só pra mim, né? Porque bachá não gosta de limão. Só não gosta, gente. Aqui. Não dá pra botar, né? Tem espinho, ó. Ai, ai, ai. Isso aqui é tudo de limão que eu catei outro dia. À noite. Aquele coentro que eu tava pensando. Você viu onde eu plantei manjericão? Embaixo? Não, é. Não, em cima. Ali do lado do agrião d'água. É tudo manjericão. Eu joguei aqui nessa gorurova da pá, gente. O pá colocou aqui um resto de costela desfiado, olha. Tem até osso também, sei lá. Cebola. Molho de tomate. Alho. E eu botei manjericão agora. Cebola. O que mais? Pimenta do reino. Ah, pimenta do reino. É isto. E ela joga o macarrão aqui. Ela não gosta muito do molho. Já eu adoro muito o molho. Onde que a gente vai, Bá? Ali. Vamos fazer o quê? Não, não vai plantar... O quê? Grajoura. Então. Então fica aí. Ah, você vai botar a putina? Bota, né? Pode ir assim mesmo. Bá-tia só fica olhando. É? Não, tipo, eu venho, gente. Faz um ano já desse vídeo que a gente foi plantar inhame, acho. Até deu bolha na minha mão aquele dia, lembra? Mas agora tá seco. Ah, outro dia tava aguando? Tava. Ah. Então tá moderno, né? Só que tem que ficar aqui, né? É, eu deixei a noite inteira aguando. Ah, é? Então não tomou, né? Não achei. Então vai, hein? Vou botar... Eu vou assim mesmo, tá? Vai assim mesmo? É, depois só lavar o pé. É? Tá bom, então. Deixa eu colocar lenço, né? Vamos apoiar aí, né? Grajoura? Grajoura. Flor de palma? Flor de palma? Tá lá. Eu vou catá-la. Ó, gente. Tem que pegar e enxar a dama. Poxa vida. Esse é o tempo, né? Por que que planta agora, Bá? Agosto. Por quê? Porque se plantar agora, diz que dá pra... Que é dos finais. É? Tá bom. Onde você vai? Não, não. Ué? Bá, tchau não vai botar o lencinho? Eu vou botar. Mas deixa eu ver o lugar que você vai plantar. Vamos plantar ali, onde tem o quiabo. Eu vou tirar todo o quiabo. Onde ele tem o quiabo? Ali! Tá tudo seco. Onde ele tem? Quiabo? Quiabo, aonde tem? Ah, ali. É? Eu vou tirar tudo o quiabo e a gente planta lá. Já tá, já, o buraco já tá feito, só joga, né? Ah, é mesmo, né? É mesmo. Pra falar é fácil, né? Ih, rapidinho eu vou arrancar. Fica aí que você vai ver. Vai lá se aprontando que eu vou arrancar o quiabo. Ai, gente. Eu pego o enxadão. Eu tive que tirar. Eu falei pra vocês, né? Eu te falei. Eu falei pra vocês, né? Ali, ó. Aqui tá o quiabo. Aí, é só arrancar ali. No plano, na teoria, vai dar tudo certo. Tá chegando, tá chegando. Aqui, ó. Nossa, meu Deus. Podia ir plantar quiabo aqui mesmo. Nossa senhora, realmente. Olha lá. Nossa. É duro mesmo. Ixi. Ralou. Nossa, olha. Tá nascendo. Acho que é melhor deixar. Estava mais fácil. Nossa, credo. Tá esquisito esse negócio. Eu achei que tava seco. Mas acho que não. Mas tá assim, ó. Tá seco. Mas ali tá meio esquisito. Eu acho que... Eu não vou conseguir filmar. Ó aqui, ó. Tá nascendo sim, ó. Quiabo. Ó. Aqui. Vocês tão vendo aqui? Nossa, acho que eu não vou tirar não, então. Acho que eu vou tirar só uns. Ó, aqui tá nascendo. Já tá verde. Vou tirar... Deixar só um pé. Acho que é isso, né? Vou falar pra bater. Cadê as gradioras? Gente, eu não sei onde é que tá as flores de palma. Sinceramente, agora eu tô preocupada. Isso aqui é inhame. Isso aqui é conhaco. Inhame. Gente. Onde é que eu vou parar esse negócio? As tranqueiraiadas aqui no fundo. Acho que é isso aqui, ó. Nossa, achei... Isso aqui, ó. Isso aqui que é a batata da flor de palma que abafava. Mas tem mais. Acho que mais não vai ter, não. Isso aqui, ó. Tá aqui, ó. Meu Deus, quem que botou aqui? Não, esse é de cá. Eu queria um enxadão. Então. Esse é enxadão? Deixa aqui, isso aqui já. Deixa. 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 Vou colocar o fone, gente. Pra ver se... Pra ver se vocês vão conseguir ouvir mais perto. Aba. Vamos ver. Alô, 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 alô. Ó o esquilo, Aba. Ó o esquilo. Ó lá. Ainda tá aí. Onde tava? E o cachorro tava latinho. Tava mesmo. Ele tá aí, hein, da laba. É, tá. Rabo dele. Opa. Não sei. Opa. Ó lá, Eli. O que será que ele tá vendo aqui? Ô, Bátia, fala alguma coisa. O quê? Fala. Alto. Ah, fala. Só pra eu ver. Ah. Tá bom? Tá bom, hein? Será que tá bom? Olha quanto, Bátia. Ah, não importa. Depois, qualquer coisa, se faltar, eu venho aqui pegar. Cadê ele? O quê? O esquilo. Mas ontem ele estava chorando. Eu até achei que tinha acontecido alguma coisa. O quê? Porque ele estava chorando por causa do esquilo. Ah. Eu achei que estava machucado. Chorando, não. Latindo. Não, o Titico estava chorando. Ele chora escandaloso. Cadê? Quer dizer, outra árvore, praticamente. É a mesma, né? Ó. Sendo que a raiz dela tá meio podre. Nossa. Que folha diferente. É a mesma coisa. ó ó é eu vou subir por aqui vou deixar vocês por aqui assim e vocês vão ouvindo a gente de lá eu acho que vai dar certo dessa vez opa e aí ó ó ó ó ó ó ó não é assim que é o carpe? como que é? igualzinho Bátia? mas tem que ficar aqui, assim não demora passar o que é? não é? Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. vai fazer o que? misturar deixa que eu faço não, não, eu faço tá bom estão procurando, olha lá já achou, já achou é? tá louco que nós já estamos quase morrendo aqui mesmo nossa, dá tudo torto tem que ter mais acho que sim esse aqui nasce? não isso aqui? será? hum brota nossa, então mas aqui tá muito junto então não, não tá não, esses daqui nasce não, é semente mas é pequeno então não vai nascer agora? não acho que não tem dois pode ir cobrindo? muito muito junto assim? hum é? 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 Pronto, olha lá, olha lá, quase que nem suja a mão, então é isso, queria plantar Onde é que está? Também está na geladeira, na porta, tem um embrulho pequeno e está amarrado Ah, eu sei, mas caiu aquilo lá? Não, eu vou, ali ó, aqui bá, logo que a água é boa Então vamos levantar aqui o negócio Ah, quebrou É só botar esse aqui mesmo Opa, fiz aqui no pé de aio Tem que enfiar na terra de novo Vou pegar, dá o enxadão aqui, eu vou pegar e daí cavoca ele E se eu soltar, vai cair Nossa bá, acho que já está fundo Bota aí para ver Oi Não, 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 não É muito rato, acho que Não, não Ele está, que está É só subir assim É só jogar aí, é? É É Plantar só uns três ou quatro Tá bom, já bá Só se a semente estiver velha, né? Não sei Pode pisar Pode Vou plantar um nabo também Não, onde? Qualquer lugar Nabo nasce em qualquer lugar, né? Não, mas tem que cavoca e adubar Olha, gente Nabo Não, não planta aí não Eu não vou plantar aqui, eu só estou mostrando para o pessoal Vou plantar aqui, ó É palma? É Tem certeza? Tem Vamos ver Ai, 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 semente Oh, meu Deus Oh, my God Puxa E agora? Puxa 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 Não tem segredo Só fazer assim, ó Nossa senhora E agora? Não tem problema Puxa, menina Bátia Não tem problema, é só semente no chão Vai plantar aqui? Você vai puxar esse? Por quê? Deixa assim Vai nascer Não, não Por que não? Não, se arrancar você não vai cair Deixa assim, deixa assim Então deixa assim Por buraco Hã? Uma, só Só uma? É Um e um Ixi, tem um monte aqui ainda, Bá Não é? Não, tem um monte aqui no saquinho Não, mas tem que ficar atrás, hein? Só tem um pouco agora Ai, ai Foi muito bom, viu? Ó, já tá acabando Tadam Tadam Já tá bom, Bá Deixa aqui que eu vou deixar plantado agora, assim Pronto Não, mas vamos plantar um aí Vai plantar Nossa! Você viu o conhaco? Que conhaco? Olha aí Onde? Não tá vendo? Olha onde que tem o conhaco Aqui, olha Ai, mesmo Puxa vida Já tava dando risada de mim, né? Isso aqui é inhame Você acha que eu não sei? Olha o tamanho do conhaco, Bá Nossa! Esse aqui acho que tá grande Porque acho que vai dar flor Olha o jeito que ele tá nascendo Tá nascendo um bagulho Um negócio O que que é isso? Nossa Senhora E eu que plantei? Os que Bá já plantou Já tá lá Não, acho que eu que plantei não A gente tirou daqui Da outra vez Acho que ficou Não, não É Esse é plantado Olha o lírio É lírio mesmo Olha que bonitinho, gente O lírio Ele nasce assim O que é isso? Hã? Acho que é lírio, né? Nossa, é, ó É lírio Tem que plantar Olha como é que eles nascem Nossa! Nani Então Então Olha Olha Nossa Aqui também tem Ai ai Cuidado Ai 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 Cortou Puxa Puxa Aqui tudo tem Eu acho Nossa Kawaisô Puxa vida Cortou ele Vamos deixar ele quieto assim Olha O garotinho tá nascendo Vai Já arrancou Tem aqui? Tudo aqui tem lírio Tem, Bá Com certeza Tem Ai tudo tá cheio já Será? Sim, sim Sim, sim Aqui ó Talvez Eu não sei Na verdade Porque tudo tá cheio Ui, quase que eu arranco um Pelo amor de Deus Aqui Nossa senhora Esse aqui Esse aqui tinha o que deu É? Uhum É Eu plantei aqui daí Tá nascendo tudo do chão agora Será que aqui tem? Acho que sim, Bá Hum? Eu acho que tem Eu acho que tem Eu acho que tem Sério, Bá Eu acho que tem Acho que não tem Aqui 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 Deixa Então eu vou Coloca aqui Cá Pronto aí Cadê? Ah, esse aqui? Esse aqui tira, né? Não, não Não tira Tudo é? Esse aqui eu sei que é É o contrário, não é? Assim? Não, olha Coração é isso Pronto Hum Quer arrancar esse daí? Qual? Esse conhacão? Não, deixa aí Pois? Não Então deixa aqui o cavaco daí Não, não, não Deixa Deixa Meu Deus Tá bom, Bá Ah O meu manjericão Ah não Que? Nem plantou deco ainda? Não, não, não Não, não Tem que planejar? Por quê? Só misturar Cadê a semente? Por buraco? Não Não, não 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 Olha a semente de Nigagori. Ah, errei. Yoga. Sim. Quando você estava procurando esquilo, cadê o esquilo? Cadê o esquilo? Cadê? Cadê o esquilo? Não é papel do esquilo nenhum. Deixa eles em paz. Sim. É verdade, né? Ah, vamos lá um dia. Mas a mamãe vai, eu não sei. Vamos. Vamos com ela. Aí a vó também. A noite? Não, não. Não, não. O que é hiru? De dia? De dia. Não tem. Mas vamos, vamos. Quer ir? Hoje? A gente, a Sorocaba é muito bem, né? Mas agora é um pouco忙o. Mas hoje, a gente vai fazer um pouco, né? Se a gente vai fazer um pouco, né? Vamos hoje, Bá? Hoje? Ah, ainda? Hoje, a Karina vai vir. Ah, é? A gente vai sair em duas horas e a gente vai fazer um pouco. Olha o Bátia, já tem as flores na casa dela. Ela vem aqui na casa dela. É, é. A gente vai comprar um pouco de espinha de espinha de espinha de espinha. Ah, sabe, sabe. Eu cortei, né? Fala pra ela, Bátia, que eu fiz pra você outro dia. Ah, é. Ah, mas agora é alguém que eu comecei. Ah, é? Ah, é? Ah, por que não vai sair. Ah, né? Mas hoje, a gente vai pegar um pouco de espinha de espinha de espinha de espinha. Ah, eu fiz em casa. Ah, a gente vai pegar o mesmo que eu fiz, né? Ah, a gente vai fazer nada mais. Eu vou comer amens Sim, mas quando a gente veio aqui, ontem eu ia lá Então, quando eu vou lá Para baixo Para cima Puxa Puxa esse negócio Está muito? A gente vai comer Quem mandou mesmo, Patrícia? Patrícia, né? Tira a mão da minha copa Cuidado, hein, Batiã Tem o que é pimenta A gente vai comer, gente, que a Patrícia mandou para a gente É bem apimentado, eu acho Perguntei para o meu primo E ele falou que é apimentado Esse aqui é o tempero, né? Eu acho que esse aqui já deve ter pimenta, Bá? Será? Acho que não É assim É preto, não é? É preto, não é? Você quer pimenta? Acho que é meio adocicado Eu quero, Bá Mas vamos dividir uma pimenta? Você vai querer pimenta? Não, não Acho que é melhor não, hein, Bá? Dividir então eu Não, vamos ver Coloca a pimenta só no meu Coloca a pimenta só no meu Se bate a engostada e... Vou colocar até a medida O que é que? Vamos lá? É, para cozinhar É? Vai, solta Eu mesmo? Eu pego água Três minutos? Não sei Vem... 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 Eu quero ver se realmente vai ser muito ardido Coloca? Ok Pimenta? Pimenta Não? Não, ainda não, Bá Ah, ainda não... Não, tem que misturar depois O seu tá com o negócio de Durex O que? Aqui, ó Ah O que? Tem que comprar, hein? É, tem que comprar, vou comprar. Muito? Será? Então tá bom. Vamos botar um pouco só? Mas será que já tá bom? Nossa, é preto. Ah, já tá bom, Bá. Colocar um pouco só, hein? Nossa, por que é preto? Quer um pouco, Bá? Quer um pouco? Não. Então, quero comer. Não, melhor experimentar, Bá. Se tiver sorte, dá pra... Você acha que não consegue comer, não, então? Tá muito ardida? Tá. Não, não precisa comer, então, hein, Bá. Não, é porque também, ó, na colher pega a pimenta. Isso aqui não vai dar pra comer essa colher, não. Bá, já não come se tiver muito ardido, hein? E aí, daí, come o quê? Aqui, ó, é pra comer com isso aqui. Nossa, olha. Tá bom, é? Tá bom, é, Bá? Como é que tá? Não, não pegou a pimenta, eu acho. É? Tá, mas não tá tanto. Mas tem um gostinho de alguma coisa, né? Sim. Tipo, nesse escuro, o que será? Não, não. Não. Eu fiz um pedação de tomcate também. Fiz isso, né, Bá? Hum. O meu tá, mas não tá tanto. Acho que eu vou colocar mais no meu, Bá. Aham. Ó, gente, isso que a gente dividiu uma pimenta, ó, chapagulha. A gente dividiu uma pimenta, né, e nem colocamos tudo. Sobrou mais da metade do pacote. Então, tá bom, Bá. Ia sumir, né? Eu ia sumir. Nove e onze agora. Onze? Nove e onze. Não, aí é dez. Quase dez. Dez. Não. Então tá atrasado. Não, nove... Não, tá certo, ó. Enfim. Ah, quase, né? É. É. Nove e onze, quase. Ah. Né? Ah. Ai, eu sumi, Bá. Eu sumi. Apaga aí. Apaga aí. Tá. Apaga aí. Apaga aí. Apaga aí. Apaga aí. Apaga aí. Apaga aí.